Música Boa tarde pra você que acompanha a gente ao vivo Estamos aqui na Avenida Paulista, local que é conhecido por ser palco de grandes eventos Assim como a Parada do Orgulho LGBT+, festa que chega a sua 27ª edição E tem como tema políticas sociais para a população LGBT+. Amanhã a festa, a concentração das pessoas começa por volta de 8 horas da manhã E as pessoas já vai estar tudo parado por aqui, tudo fechado E a concentração das pessoas começa a 1 da tarde pra essa parada que vai até o fim da tarde Na edição anterior da parada foi movimentado 764 milhões de reais E mais de 4 milhões de pessoas passaram aqui pela região da Avenida Paulista A expectativa agora pra 2023 é que movimente pelo menos 3 milhões de pessoas E vocês acompanham tudo isso na nossa programação O Globo na Parada do Orgulho LGBT+. 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 O Globo na Parada do Orgulho LGBT+.